E como atender a tanta gente, a tantos moradores de rua? Marcela, hoje esse não é um problema para a cidade de São Paulo. É curioso dizer isso, porque hoje a cidade de São Paulo tem 36 bilhões de reais parado no caixa. Nós vamos chegar no ano que vem no maior orçamento da história da cidade, vai passar 110 bilhões de reais por ano. Porque a situação financeira da cidade está equacionada. Você tinha um problema de dívida com o governo federal. A gestão Haddad resolveu o problema porque renegociou a dívida. Hoje São Paulo é o município do Brasil, além de ser o mais rico, está com a situação fiscal mais equilibrada. Você tem 60% é o teto da lei de responsabilidade fiscal para o gasto com o pessoal. Boa parte dos municípios não podem contratar mais ninguém porque está batendo. São Paulo tem 30% do seu orçamento da despesa corrente líquida. E por que? Não há interesse? Eu acho que aí são algumas coisas. Eu acho que primeiro não há prioridade. Essa gestão que nós vivemos hoje, ela não tem prioridade nos problemas sociais da cidade. É uma gestão que padece de desumanidade. E não é só em relação à população de rua. É em relação a todos os grandes temas. Como é que pode dinheiro em caixa sobrando e faltar remédio ao imposto de saúde, que é o que está acontecendo, não ter uma intervenção adequada na Cracolândia. Agora, não é só falta de prioridade. Seria injusto, da minha parte, dizer isso. É também um problema crônico de gestão. A gestão atual é incompetente. Às vezes até ela pode querer fazer, mas não consegue fazer. Porque ela está loteada para seis ou sete grupos políticos. Como o prefeito é fraco, no sentido que não foi ele que foi eleito e tal, ele, quando assumiu, após o falecimento do Bruno, para construir a governabilidade dele, ele foi dando partes, nacos, da gestão para um grupo ou para outro. E aí, esses grupos hoje têm uma autonomia, quase cada um tem o seu feudo, que não há um controle da máquina pública. Você tem problemas de caos de gestão na cidade de São Paulo que é assustador. E aí não é só com a população de rua. É na execução de todas as políticas da cidade, inclusive das metas que a própria prefeitura estabeleceu. Teve agora, começo do ano, um alarde porque eles revisaram o plano de metas. A meta para corredores de ônibus era 40 quilômetros. Eles entregaram quatro. Agora, os piscinões. A meta, se eu não me engano, eram 13 piscinões. Entregaram dois e cancelaram, foi um assunto no SPTV na semana passada e tal, a licitação de outros que a prefeitura já tinha pago uma parte. Ou seja, é uma pataquada atrás da outra. Nós temos um problema crônico de incompetência de gestão na cidade de São Paulo. Agora, deputado, o prefeito, e isso está evidente nas redes sociais dele, tem tentado imprimir a imagem de um tocador de obra. E eu já ouvi de gente lá dentro da prefeitura que a ideia é construir a imagem de um tocador de obra e usar a imagem de um adversário ligado à invasão de prédio. O senhor já está cansado de ouvir essa história, né? E tem uma foto do senhor que eu confesso que nem sei se ela é verdadeira. Se eu clicar no Google, o senhor está no asfalto, tem alguma coisa pegando fogo. Já deve ter visto isso. É verdadeira. E já ouvi dizer que a ideia é essa, entende? É usar. Bom, supostamente oferecer ao eleitor o tocador de obra ou aquele homem ali atrás daquele objeto pegando fogo no asfalto, como se ele fosse o responsável por aquele pequeno incêndio ali. Como é que o senhor vai conversar com um segmento importante da cidade de São Paulo e dizer a eles o que é aquilo, por que disso? O que o senhor tem a dizer para essa gente toda? Féu, primeiro, eu estou ansioso na eleição para fazer uma comparação de biografias minha com o Ricardo Nunes. Eu, com muito orgulho, dediquei 20 anos da minha vida ao lado das pessoas que mais precisam e que lutam por um teto. Aquela imagem foi tirada num despejo arbitrário na Zona Leste de São Paulo, no Jardim Guatemi, onde mais de 200 famílias foram retiradas das suas casas, sem aviso prévio. Eu não tinha nenhuma relação com aquela comunidade. Pela minha atuação no movimento social, um dia antes eles me ligaram e me convidaram para ir lá. E eu fui tentar estabelecer uma negociação para evitar o despejo, o que, lamentavelmente, não aconteceu. Aquelas pessoas foram tiradas das suas crianças, idosos. Existe muita fake news. Lamentavelmente, a discussão política no Brasil nos últimos anos tem sido feita por meme. Em vez de você fazer o debate de um tema espinhoso, difícil, complexo, bota um meme que resolve. É o Bônus e vai de casa. Bota um meme, um videozinho de TikTok de 15 segundos. Eu vou ter satisfação de dialogar com a população de São Paulo e explicar o que o movimento social de luta por moradia faz. Que jamais invadiu a casa de ninguém e nem o fará. Que o que o movimento faz é lutar contra imóveis em situação ilegal, de abandono. Não é a tua casa que, às vezes, você possa ter para alugar, para alguém, para fazer renda. São imóveis abandonados há 30, 40 anos, que devem mais IPTU que o valor do imóvel. Que, pelo Estatuto da Cidade, que é a lei federal, já deveriam ter sido desapropriados para moradia popular e que essa lei não é cumprida porque tem político que faz corpo mole e tem relação excusa com empreiteira. A luta do movimento social é para denunciar esses imóveis e virar moradia popular. É para que a lei seja cumprida. E eu vou dialogar isso com muita tranquilidade com a população de São Paulo. Eu posso dizer tranquilamente com a minha biografia. Tudo que eu tenho, eu adquiri trabalhando, como professor em escola pública, depois dei aula na Escola de Sociologia e Política, dei aula na PUC de São Paulo na pós-graduação, como escritor, publiquei três livros, moro na periferia de São Paulo, numa casa compatível com a minha renda, tenho um carro compatível com a minha renda, hoje sou deputado federal. Então, minha vida é transparente. Eu não sei se o prefeito pode dizer o mesmo da vida dele. De onde ele surgiu na política? Aliás, ele se esconde. Quem conhece a história do prefeito Ricardo Nunes? Quem conhece como ele caiu de paraquedas na prefeitura de São Paulo, com 90% da cidade, nem sabendo quem ele é? Então, comparação de biografias vai ser um momento que eu vou ter muita satisfação de fazer na campanha. E vou dialogar com as pessoas também trazendo fatos. Ele vai querer bater. O Boulos é radical, é extremista, é invasor, está ligado à baderna. Eu vou mostrar qual é a minha atuação política, inclusive qual é o meu mandato. Muita gente esperava que eu fizesse um mandato na Câmara dos Deputados para ficar só brigando com os outros. Arrumando confusão lá, batendo boca, fazendo videozinho. Eu entrei lá há seis meses. Eu aprovei dois projetos de lei em seis meses. Eu estou em seis comissões da Câmara, sou vice-presidente de uma, sou relator de mais de 25 projetos na Câmara dos Deputados. Estou construindo uma atuação e deixando lá uma marca de realização. E sou uma pessoa de diálogo. Aliás, a aprovação desses projetos mostra. Aprovei meus projetos com voto do União Brasil, do PSDB, do PP, do Republicanos. Dialogando com as pessoas. O deputado. 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 Obrigado.